Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Calculista. Lá do canal do Mugiwara, bora ver naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações desse vídeo aí. Vocês pediram para um caramba nos comentários, então vamos só ver juntos. E, bom, colocou o título Calculista, não tem muita informação, só tem uma imagem ali de One Piece, uma personagem de One Piece que eu esqueci o nome dela agora. Bom, vamos ver exatamente do que se trata, beleza? Com certeza. Então, vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária. Ahhhh! Otóry! G dominã! Sá canjábi! Útano ni ma dá-ba-ba-ra-shabi-te! Umai Mucatsuki! Mugi! Pshhhh Omae, o que é isso? Ei, não é isso? Uau! Que burro! Que sentiça! O que é essa? Olha! É isso que é um batalha! Robin! Oh... Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe a ninguém. Ah, e... Eu acho que você está parecendo. Você está tão engraçado hoje, seu filho de uma p***. Eita, não é? Eu vou te dar tudo. É estranho, né? Não tem que ver o剣. Você não é um剣, não é? Sim, eu não era um剣. Mais um. O que é isso? O que você está fazendo? Olha o tubarão. Ele já está subindo. Vamos, senhor! Tchau! Tchau! Essa é a comida do tubarão. Free Calculista. Tchau! Você vai começar a continuar a seguir? Sim. Ele foi agora livre. A chineira vai cantar? Sim! 10 anos! Não se esqueça de deixar mais! Não se esqueça de deixar mais! Não se esqueça de deixar mais! Abenço! Caralho! Ah, eu vi esse daí! Maneiro! Caralho! Aí, Zoro! Mandou bem! Finalmente aprendeu a fazer essa parada aí que eu te ensinei. Nossa! AAAAAAAAAAA Reverse! O que eu vou amar? Imbilando no eu. O meu irmão dos mundos. O que eu vou matar? O que você vai? Eu sou o que? Ei, não, alguém? Deixa eu tirar o cara. Que pernão! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Não tenho nada… A coisa de dois reunidos. Depois de vericar na riqueza não orar tanto pra ficar内ante. Mas! O passar da prova. Feito que rouba Hackنا세요! E Mickey Péter à Luzém, anda bele wade a倒ar a fã 사람이 e empressan. Ma-No! Parabéns você, lasciou koukou. Hahahaha Faça a passagem... Não vá a seguir... Não vou pesquisar. Você e eu... Eu sou o Tóxido, por que... Apenas um em frente pra quem tem o cox... 5 gra... Eeeh... O que foi? Não, a terra no ar do céu... É uma dúvida de uma... Oh! Quase que mata o Sanjus. Tabaco é o chão. Fuma não, pô. Oh, Urezen-san. Kuta-kuta. Pelo menos comer. Eu vou te ensinar. Urezen-san? Houve, Kui-mon. Hã? Que... Eu... Eu... Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. O que é isso? O que é isso? O homem que me lembra. Ai, 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 ai. Que... Jojo. Sacado de Jotaro aí. Entendi a respeito aí. O que é o mais forte é... Loro, Zoro. O que é o Kengu. É o Kengu. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Pô, mano. Que merda. Teria sido o melhor em ver o Pelé. Já? Caraca, rapidinho. Ah, esqueci que tem o Postgres. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Caraca, mano, tá aleatório, meu Deus do céu. Gente, é isso, esse daí foi o canal lá do Mugiwara, tá bom? Vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo pra vocês irem lá, deixa o like pro cara também. Se vocês quiserem outros vídeos dele ou de outros canais aí, deixa nos comentários. E, mano, eu tô meio que tomando uns spoilers aí mais ou menos aí de One Piece, né? Porque eu tô tentando voltar, mas tá de boa, tá de boa. Pelo menos não é uma coisa gritante assim, aquela coisa, aquele acontecimento e pá, mas não tem problema. Pode continuar mandando aí nos comentários aí esses vídeos dele aí, que eu tô vendo que ele sempre faz de One Piece mesmo. Tá de boa, muito bom o compilado dele, as piadas foram legais também. Esse do Homem de Ferro aí também, doador, entendi a referência, tá legal. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí o meu vídeo. Eu tento trazer aí pra vocês todos os dias vídeos aí, tá bom? Três vezes, duas, três vezes ao dia. Então é isso, tá? Eu espero que vocês estejam curtindo aí. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau!